A apresentação de matéria, pela ordem, vereador, sargento Azevedo. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais colegas vereadores, público aqui presente, imprensa, trabalhadores dessa casa, cumprimentar a Dulcinea, na pessoa da qual nós cumprimentamos todos os convidados aqui e agradecer pela sua presença, por nos atender no convite que nós fizemos para que você pudesse estar vindo a essa casa de leis e estar esclarecendo sobre um assunto extremamente importante para essa casa e para a população de Itumbiara e principalmente para os servidores da Prefeitura Municipal de Itumbiara. Projeto de Lei nº 149, barra 2017. Institui a disciplina curricular de noções básicas de direito destinada ao ensino fundamental no município de Itumbiara e da outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara e Estado de Goiás aprove e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fique instituído no programa curricular a disciplina de noções básicas de direito no ensino fundamental da rede de educação pública no âmbito do município de Itumbiara. Artigo 2º. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação Regulamentar nas escolas municipais a aplicação do conteúdo programático sem prejuízo ao plano anual letivo. Artigo 3º. As atividades do conteúdo programático serão definidas mediante orientação de estudos pedagógicos e metodológicos baseado no conteúdo específico de direito básico, conforme as necessidades dos estudantes a exemplo do que segue. Parágrafo 1º. Direitos humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Direito do Consumidor, Legislação de Trânsito, dentre outros previstos na legislação em vigor. As aulas serão destinadas a estudantes nos turnos da manhã, tarde e noite, correspondendo às exigências de um ensino jurídico com padrão de qualidade. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Estado de Goiás, aos nove dias do mês de novembro de 2017, salas das sessões da Câmara Municipal de Itumbiar, assina vereador Sargento Azevedo. Legislação de Trânsito, dentre outros previstos na legislação.